Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer um lindo rostinho para o seu origami de fantoche de menininha. Vamos lá? Este origami de fantoche de menininha eu já ensinei aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Para demonstrar como que eu fiz este desenho, eu vou utilizar uma folha de papel sulfite, uma canetinha da cor preta e um giz de cera da cor preta. Vamos começar a desenhar duas bolinhas um pouco achatadas nas laterais. Faremos um brilhinho bem neste canto aqui do olho. Vamos fazer um traço reto e depois mais um embaixo. Ela vai formar um ângulo de 90 graus. Agora vamos fazer um traço bem arredondado seguindo o contorno do olho. E vamos deixar este pequeno espaço entre o brilhinho e o contorno do olho. Vamos fazer um outro brilhinho do olho. Vamos começar com um traço reto, descer mais um traço para baixo e fazer um outro traço aqui embaixo. Ela vai ficar como se fosse um meio retângulo. No cantinho, vamos seguir o contorno do olho também, deixando um pequeno espaço. E faremos o outro olho igualzinho. Vamos fazer os cílios. Neste cantinho aqui, vamos puxar para o lado. E faremos um cílio e mais um. Neste outro olho, vamos fazer igual. Agora vamos fazer a sobrancelha. Vamos fazer um risco um pouco curvo e em cima vamos fazer outro. Deixe o outro lado também. Seguiremos para o narizinho. Faça um traço curvo. Agora vamos desenhar a boquinha. O começo da boquinha, vamos medir mais ou menos na metade do olho. E no outro também. E vamos fazer um traço arredondado. Embaixo, vamos fazer um meio círculo um pouco tortinho, unindo os dois traços de cima. Nessas partes aqui, nós vamos pintar com o giz de serapeto. No seu desenho, se ele for pequenininho, você pode pintar com a canetinha mesmo. No seu desenho, se ele for pequenininho. E vamos fazer um traço de cima. E pronto! Aqui está o desenho de rostinho de menininha. Parabéns! Você terminou o desenho! E olha como fica bonitinha desenhada no fantoche de origami de menininha. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau, tchau!